O ano é 2012, o ano que marcou os 25 anos de Jojo's Bizarre Adventure, o ano também que lançou o anime de Jojo, na verdade um completo recorde, um mangá como Jojo ter ganhado um anime decente só depois de 25 anos, mas o vídeo de hoje não é sobre isso, é sobre algo que marcou os 25 anos de Jojo, que foram artes de homenagens feitas por outros autores de mangá, autores como Akira Toriyama de Dragon Ball, Masashi Kishimoto de Naruto, todos eles fizeram um desenho pra homenagear Jojo, e hoje a gente vai falar sobre todas essas artes, mas antes eu preciso que vocês façam uma coisa, uma coisa que vocês já sabem fazer muito bem, deixar o protocolo list, like, inscrição e sininho, deixar aquele ora 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 nesse like, e agora, Jojo está chegando aos seus 35 anos, nesse ano de 2022, você acredita num negócio desse? Pra quem ficar até o final do vídeo, tem uma surpresinha, uma novidade de Jojo que pouca gente tá sabendo e pouca gente tá falando, é uma coisa bombástica, então não esquece de ficar aí, vocês estão no Jojo 99. Pra começar, tem essa arte do Akira Katsuki, o autor de Medaka Box, com a Medaka lá no fundo, fazendo uma Jojo pose, essa arte tá realmente incrível, é uma coisa que a gente tem que apreciar mesmo, é muito interessante ver Jojo em outros estilos, né? Eu particularmente achei esse Jotaro muito mais bonito que o do Araki, essa arte aqui do Osamu Akimoto, onde o personagem do mangá dele tá usando a roupa do Jotaro, essa daqui é muito interessante, é uma arte do Akira Amano, o autor de Reborn, ou se você preferir, Katekyo Ritmo Reborn. Essa arte de todos os Jojos, feita pelo Kiyotsuke, o Suta, realmente tá a coisa mais linda, uma puta de uma homenagem legal. Ele que é autor de Sexy Comando Gaiden e Pioto Fuku Jaguar. Essa homenagem aqui é do Tsugumi Oba. Ele que é o escritor de Death Note Bakuman. Bom, aqui nós vemos porque ele é escritor e não desenhista, né? Já essa arte aqui é do Takeshi Obata, que é o desenhista de Death Note Bakuman. Desenhou o Rohan aí todo bonitão, realmente muito bacana. Como vocês podem ver, umas homenagens são mais simples e outras são mais... bem trabalhadas. Essa daqui é do Oda, Eiichiro Oda, o autor de One Piece. Ele desenhou bem o estilão de One Piece mesmo. Ficou muito legal. Essas pernonas que são coisas clássicas de One Piece. Esses braços magrelos. Adorei. Essa daqui é uma arte do Masashi Kishimoto. Eu acho essa arte, inclusive, muito linda. Kishimoto, que pra quem não sabe, é o autor de Naruto. Desenho lindo, maravilhoso. De verdade, um dos que eu mais gosto de toda essa coletânea. Essa daqui é feita pelo Taiti Kubo. Ou Chichi Kubo, não sei. O autor de Bleach. Eu acho que é Taito Kubo. Ele desenhou o Diacho e ficou a coisa mais linda. Ele é um dos desenhistas mais talentosos. Pena que era um mangaka muito preguiçoso. Esse daqui é uma Jolini feita pela Clamp. Clamp de Sakura Card Captors. E realmente, olha, é bem bacana de ver. Bem o estilo da Clamp de fazer as coisas. Hiroshi Shibashi, o autor do mangá Nura. Ele desenhou de uma forma tão linda esse Jair Ozeppeli. Dá pra ver que ele colocou tanto carinho nesse desenho. Essa arte do Joseph aqui, do autor de Sketch Dance. Tá a coisa mais linda. Tá simplesmente maravilhoso. Mas uma que a gente pode perceber que o cara fez com muito carinho. Essa daqui do autor de Toriko ficou bem no estilo do Toriko. Até parece um pouco com a arte de Jojo mesmo. Cara, também a coisa mais linda. Essa daqui com bastante referência, né? Simplesmente o Kars vagando no espaço. E o autor de Gintama vagando com ele. Sim, essa arte foi feita pelo próprio autor de Gintama. Dá pra ver que ele leu mesmo o Jojo. Pra saber de um fato como esse, do Kars no espaço. O cara é fã. Essa daqui, gente, do autor de Yu-Gi-Oh! O Takahashi. O Kazuki Takahashi. Muito gente fina. Eu senti muito amor nessa arte. Porque é uma coisa muito feliz. Dá pra ver que o cara tá saudando mesmo o outro. Por ter completado 25 anos de mangá. Essa daqui muito legal. Do Hiroyuku Takei. Hiroyuku Takei. Que é de Shaman King. E Shaman King tem uma coisa de stance, né? Tem uma coisa assim de espírito, mais ou menos. E ele fez da Jolene o Stone Free no estilo dele. E ficou a coisa mais linda também. Eu sinceramente amei. Essa é uma das artes que realmente eu mais gostei. Essa daqui no estilo de Beuzebú. Feita pelo Ryuhei Itamura. Coisa mais linda também. Desenhou o Josuke de um jeito bem próprio. Junto com o personagem de Beuzebú. Que é esse bebezinho que eu não faço ideia de quem seja. Porque eu nunca vi Beuzebú. E essa daqui é do cara dos hiatos. Yoshihiro Togashi. O autor de Hunter x Hunter. Que desenhou o Polpo. E um recado na barriga do Polpo. Muita criatividade. Porém ele fez uma arte simplinha. Mas o que vale a intenção, né? Essa daqui é uma das que eu mais amo. Que é a do Akira Toriyama. Autor de Dragon Ball. Ele desenhou o Iggy. E desenhou o Jotaro. No estilo dele. E ainda no estilo meio tibi. Que é aquele estilo SD, sabe? Eles pequenininhos. Eu achei que ficou assim espetacular. Outro desenho feito com muito carinho. Essa do Giorno. É a coisa mais linda. Feita pelo Kadatoshi Fujimaki. Que é o cara de Kuroko no Basket. Poxa. É a coisa mais linda. Ele fez um desenho também. Assim, muito próprio. No estilo dele. E é isso que me chama muita atenção. Fica a coisa mais linda. E essa daqui feita pelo ilustrador. E o Suki Murata. O cara que faz o mangá de One Punch Man. E que anteriormente fez Ice Shield 21. Também uma arte muito legal. Oh Jotaro. Por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Nonti você acha. No Nonti? No Nonti interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo. É na Kikamisa Bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é URA 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 U 35 anos de Jojo, Jojo vai ganhar sua própria revista. Isso mesmo. Uma revista. Isso mesmo, do jeito que você imagina. Aqui no Brasil, Pokémon, Xbox, Nintendo já tiveram revistas temáticas da sua marca. E no Japão, Jojo vai ganhar uma revista temática de uma das franquias mais amadas da cultura japonesa. Isso mesmo. A capa vai ser essa, com uma arte incrível da Jolini do Jotaro. Essa primeira edição vai trazer novas informações sobre um novo light novel ambientado no universo de Jojo. Provavelmente mais um spin-off do Rohan. Também vão ter entrevistas, bastidores do anime e uma coleção exclusiva de stickers. Além disso, também vai ter um one-shot do Rohan de 71 páginas nessa revista. Estão preparados pra isso? Pois é pessoal, o que vocês acharam dessa homenagem de 25 anos de Jojo? Que esses mangakas fizeram pra o Hirohiko Araki? Eu acho sensacional. E desculpa, é impossível não amar essas artes alternativas feitas por autores tão incríveis. Mas já sabe né? Protocolo Luiz, like, inscrição e sininho. Deixa um ora 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 nesse like. Vocês são massa. Comprem salgadinho fofura. E não fumem maconha.